Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje o nosso assunto é nutrição, nós já falamos sobre isso e nós vamos retomar um trabalho que nós já estávamos fazendo há algum tempo atrás, alguns vídeos atrás, quando nós replantamos os dendróbion anósmo e hoje nós vamos fazer a adubação desses dendróbion que eles já estão começando a emitir raízes novas. Então hoje nós vamos fazer isso. E eu tenho uma pergunta para fazer para você e você vai responder aí nos comentários porque esse é o nosso próximo assunto no próximo vídeo. Como você sabe que a sua orquídea está desnutrida? Como que você sabe que a sua planta precisa de uma adubação? Como que você sabe que a sua planta precisa de mudar de vaso? Como? O que é que ela apresenta? Quais sinais? Quais características? Escreva aí nos comentários como você faz isso. Como é que você descobre isso? E eu vou responder a todas essas perguntas no próximo vídeo, no sábado, porque nós vamos identificar quando uma planta precisa de adubação, precisa de uma nutrição. Nós vamos entender isso, tá bom? Hoje nós vamos fazer isso, adubação dos dendróbion anósmo com adubação orgânica. Agora, você vai precisar do que? Torta de mamona com farinha de osso, que eu já expliquei, você pode encontrar isso em supermercados, você pode encontrar isso em casas que vendem produtos agropecuários, umas caixinhas. Você pode ter torta de mamona mais farinha de osso ou somente torta de mamona. Eu tenho aqui, isso aqui é torta de mamona com calcário, né? O que eu encontrei. Tá ótimo. O que é que nós vamos precisar? De TNT, TNT, de preferência um TNT escuro ou marrom ou preto, porque um colorido vai ficar destacado no vaso, né? Mas tudo bem, vai do seu querer. Você quer um colorido, tudo bem, desde que seja TNT, tá? Tesoura e uma colher de sopa e um amarrilho pra você amarrar as trouxinhas que nós vamos fazer, tá? Então eu vou organizar aqui, já eu volto com o nosso, vou cortar o TNT em quadrinhos, nós vamos fazer junto, vamos fazer tudo junto. E aí nós vamos começar a fazer essa adubação orgânica nos Dendronos, Anosmo e Pieray. Aguardem aí que eu volto já. Estamos de volta e eu já estou aqui, ó, eu cortei o TNT todos em quadrinhos. Ah, que tamanho quadrinho, professora? Olha, tamanho da mão, mais ou menos assim, ó, uns 15 por 15 aproximadamente, tá? Já cortei todos os quadrinhos, não precisa ser perfeito não, porque nós vamos ainda recortar um pouco mais. O que você vai fazer? Você vai pôr na palma da sua mão e você vai colocar uma e meia, uma colher e meia desse material que você tem. Aí você vai fechar as pontinhas, vai fechar, vai fazer tipo uma trouxinha mesmo, faça trouxinha, dá uma viradinha. Aí você pega o amarrilho, um araminho, um barbante, uma linha. Vocês sabem que eu sempre procuro falar pra vocês, pra vocês usarem o que vocês têm, né? Aí você corta, ficou bem preso o produto aqui embaixo. Essas orelhinhas aí você pode cortar também, assim. Olha como vai ficar. Tá vendo? Nós vamos continuar fazendo, vamos fazer várias e aí depois nós vamos proceder à adubação. Bom, estamos de volta e já estamos aqui com as nossas trouxinhas, todas feitas. Olha, fiz bastante, né? E nós vamos fazer a... Por que colocar na trouxinha de TNT? Porque se você coloca a torta de mamona direto no substrato, pode colocar? Pode, sem problema nenhum. Mas como o substrato ele é bem farelado, né? Casca, de pinos, tal, ele é assim... A torta de mamona, ela vai entrar no meio do substrato e vai acabar saindo quando você rega. Então se você coloca aqui, ela vai liberar apenas os nutrientes. Então ela vai ficar... Aqui ela vai ficar presa conforme você vai regando, vai regando, vai regando. Aí ela vai liberando os nutrientes devagar. E é isso que nós precisamos, devagar. Então uma trouxinha dessa vai durar uns dois a três meses. E como é que nós vamos proceder à adubação? Bom, aqui estão os nossos anósmo que nós replantamos há algum tempo. Olha como já estão grandes os brotos. Olha que beleza. Então você vai pegar uma trouxinha e você vai pôr no canto do vaso. Assim. No canto do vaso. Não em cima da planta. Porque mesmo na trouxinha, a liberação de matéria orgânica pode danificar raízes novas, brotos novos, pode queimar. Então ela vai liberando devagar e vai espalhando pelo vaso. Tá? Então aqui, ó, no cantinho do vaso, tá? Esse outro aqui, ó, nós vamos colocar a trouxinha sempre no cantinho do vaso. Procura acomodar ela, pressiona um pouquinho pra ela ficar firminha, né? No cantinho do vaso. Tem outra aqui. Vamos colocar aqui também. Como acomoda ela aqui no cantinho. Pronto. Bom, professor, eu posso usar isso aqui em todos os vasos? Pode. Você pode usar isso aqui em todos os vasos. Ah, mas eu tenho um vaso grandão. Se você tem um vaso grandão, põe duas. Né? Um pouquinho uma distante da outra. Mas sempre na beiradinha do vaso. Nunca no meio ou no tronquinho, no rizoma da planta, tá? Agora, eu quero aproveitar a oportunidade pra mostrar pra vocês essa outra maxilaria tenuifolia aqui, que é a terceira variação. Lembra que eu sempre falo que tem a maxilaria tenuifolia? Ela tem várias variações? Essa daqui, ó, é a última variação. Então ela vai apresentar flores mais claras do que a outra. Aqui nesse vaso eu posso pôr uma trouxinha? Pode pôr uma trouxinha também. Põe aqui no cantinho e deixa ela aqui sossegadinha, tá? Posso colocar nas catleias, posso colocar nos dendróbios, posso colocar no cimbídeo, posso colocar em qualquer planta que eu quiser. Agora, eu pergunto. Você já refletiu na pergunta que eu fiz? Reflita e escreva aí. O que é que eu faço ou como eu identifico que a planta está desidratada e precisa dessa adubação? Como eu faço isso? E vamos ver se nós vamos ter respostas. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês dicas simples de saber isso. Principalmente as catleias. Elas dão indícios, assim, muito fáceis de nós sabermos se ela precisa de nutrição ou não. Tá bom? Aguardem até o próximo. E, se você gostou, like no vídeo. Se você gostou, comentário no vídeo. Esse vídeo, o vídeo passado, nós não atingimos a meta dos 50 likes de novo. Então, continuamos com duas plantas apenas. Vamos ver se, com esse, nós chegamos a três plantas para o próximo sorteio. Aguardem aí que já eu volto com a nossa planta destaque de hoje. Bom, a nossa planta destaque de hoje não poderia deixar de ser uma lélia purpurata. Uma adrolélia purpurata. E no caso de hoje, nós vamos apresentar aqui a adrolélia cárnea. Adrolélia purpurata, variedade cárnea. Por que cárnea? Porque o labelo apresenta a cor de carne. Vocês sabem que as lélias, as adrolélias purpuratas, elas são nativas de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E sobem, talvez, um pouco para São Paulo e pulam o Paraná. Incrível isso, né? No estado do Paraná não foi encontrado adrolélias purpur. O maior habitat é em Santa Catarina mesmo. E ela tem uma variação de espécies muito grande. A tipo, cárnea, roxo-bispo, alba. Tem uma infinidade de espécies e são plantas assim. São plantas que não são tão difíceis de cultivar, desde que você tenha um ambiente com claridade suficiente, né? Ela é muito bonita. Olha, as plantas, as flores são muito bonitas. São flores bem estreladas, né? Um aspecto bastante interessante. Quem não tem uma adrolélia purpurata, recomendo ter. São plantas de... E todo mundo pode ter uma adrolélia purpurata. Tá bom? Não esqueçam. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, tem o link aqui na descrição do vídeo. Entra lá no grupo do WhatsApp que você pode concorrer aos sorteios no final do mês das plantas. Não importa onde você resida. A gente manda pelo correio ou entrega, né? Que nem vai estar aparecendo aqui a foto. Entrega da ganhadora do mês de outubro. Como ela é na mesma cidade que eu, nós... Ela veio aqui em casa pra receber as plantas. Tá aí a foto pra vocês verem. Ela ficou muito feliz. E quem não ficaria, não é? Então acesse aí o grupo do WhatsApp. Tem dicas todo dia, dicas interessantes. E muitas plantas postadas, né? Muitas flores. É um grupo bem bacana. Todo mundo interagindo. Entra lá e você sabe das coisas sempre primeiro. Entra lá. Tá bom? Fica o abraço do professor Aguinaldo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.